Morreu hoje no Rio de Janeiro uma das maiores atrizes da dramaturgia brasileira, Aracy Balabanian. Com o teatro eu consegui ser uma porção de coisas. Aracy Balabanian conseguiu emocionar, fez rir e chorar nos palcos, na televisão e no cinema. Filha de Armênios, Aracy nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A família se mudou para São Paulo, onde Aracy foi criada e começou como atriz na televisão tupi. Escolheu o Rio de Janeiro para seguir novos capítulos. Aracy deu vida à esperança, resistiu e lutou contra a ditadura. A arma usada, a arte na peça Roda Viva. A estreia foi em ato de desobediência civil, porque não recebíamos da censura a liberação para estrear os pedaços. Aracy Balabanian viveu momentos marcantes desde o início da televisão. Os seus maiores sucessos foram na TV Globo, com a caricata Dona Armênia e a socialite falida Cassandra. A atriz deu uma pausa na carreira, quando foi diagnosticada com câncer de pulmão no ano passado. Ela estava internada numa clínica do Rio de Janeiro para tratar a doença, mas não resistiu. Aos 83 anos, Aracy Balabanian deixa um legado de mais de 60 produções na história da dramaturgia brasileira. E a marca, inconfundível, que mistura drama e alegria. Eu tenho um amor pelos meus personagens, como eu tenho das pessoas que eu amo. Então, são únicos. São únicos e é diferente você dizer se foi melhor, se foi pior, porque se fez sucesso ou se não. Mas é o prazer de fazer. E se ele chegou a alguém, chegou ao público, esse é o melhor. E depois do Roda Viva, a TV Cultura vai transmitir um episódio do programa Vila Sésamo, com a participação de Aracy Balabanian. Nós agradecemos a presença da jornalista Bianca Santana e do economista Gézer Oliveira. Nós terminamos essa edição, claro, com ela, Aracy Balabanian. Rimos muito, debochei de mim mesma. Eu acho que ser ator é tudo isso. E, principalmente, é levar muito a sério o que o teu coração quer. E tem que haver muito amor pela profissão. E tem que haver muito amor pela profissão.